Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana da Costa, esse aqui é o nosso canal Hora Mais Uma Cozinha Gente, hoje eu quero falar aqui com vocês sobre o trabalho de cozinheira em domicílio Sim, para quem é novo aqui no nosso canal, está chegando aqui, como muitos dizem, caí de paraquedas Sejam bem-vindos e obrigada por estar aqui e que continue aqui com a família Aromas de Uma Cozinha Para quem, como disse, está chegando, eu sou cozinheira em domicílio Muitos não sabem, mas que serviço é esse? Muitos ficam ainda, muitas, né? Muitos ficam ainda encantados Por que não? Porque é um serviço maravilhoso, né? Modéstia à parte, eu faço Mas muitos ainda se admiram por ter esse tipo de trabalho Sim, gente, tem cozinheira em domicílio há muito tempo Hoje em dia é mais fácil de se saber por causa da internet Mas antigamente já existia cozinheiras em domicílio com outros nomes Mas não deixavam de ser cozinheira em domicílio E deixar comida já preparada, né? Para os clientes, até mesmo para familiares Já eram já cozinheira em domicílio Mas não era propagado porque não tinha como, né? Hoje em dia temos a internet Então eu faço esse tipo de trabalho Já tem alguns anos já Então tem esse trabalho de cozinheira em domicílio Com as redes sociais e aqui com o YouTube Foi o início aqui do YouTube Foi até mesmo para conhecerem meu trabalho Me conhecerem como cozinheira, né? Foi assim que meu irmão me orientou E tem Então eu faço esse trabalho, tá, gente? Esse tipo de trabalho Amo, sou apaixonada em cozinhar Amo, sou apaixonada em cozinhar E tem esse trabalho, sim Então hoje o que eu quero dizer para vocês Que eu vou estar fazendo esse vídeo aqui Para mostrar como que eu faço Quando eu preparo os pratos daqui da minha casa Agora eu retornei com esse trabalho De estar fazendo aqui da cozinha da minha casa Para facilitar até mesmo os clientes para mim Porque fica muito cansativo para mim Até mesmo muito dolorido Devido aos problemas que eu tenho de artrose Então eu voltei Eu nem queria Eu gostaria de primeiro estar Era essa a minha intenção Mas a gente faz planos Mas a resposta vem de Deus mesmo Então, mas o que eu queria É estar numa cozinha maior A minha cozinha aqui de casa Ela é pequena Não é tanto funcional Mas dá para me fazer Eu já fiz outros Já peguei Já tive outros clientes Daqui da minha cozinha de casa Tem até vídeo aqui no canal Eu preparando esses pratos deles E também Tem clientes que eu vou atender Que a cozinha deles também Não são tão funcionais Não são grandes Mas nós, como eu sempre falo Como profissional A gente tem que entregar Ali o cardápio, né? E gente E se virar mesmo no 30 Eu falo Literalmente se virar Você consegue dar conta Entende? A gente se organizando Se planejando A gente consegue ali dar conta É um pouquinho mais demorado Quando a cozinha é pequena Não é tão funcional, gente Demora mais o nosso serviço Porque se você tem espaço Tem como ter mais Assim Acesso Vamos dizer assim Ter mais estrutura Assim para você Estar desenvolvendo Mais preparo Onde colocar ali O que você está fazendo É mais fácil Porque desenvolve o seu serviço Ali no decorrer do dia Mas quando não tem Não tem Não tem como A gente faz Com o que temos ali Com o que Ali para fazer Então muitos clientes Até preferem Que a gente Entende? Faça da nossa casa É claro Que tem aqueles que Ah Que quer que a gente esteja lá Que quer ver Ou Está ali na tua casa E Outros é porque Como eu tenho Essa alergia A gato e tudo Que nem é o caso Desse meu cliente de agora O Gabriel E a Lorena Eles preferiram isso Além do apartamento A cozinha deles Ser pequena Eles tem Um 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 pet lá Né? Então ele me pediu Para eu estar Fazendo aqui Da cozinha Da minha casa Então como é A minha A minha organização Quando eu faço Aqui de casa Vocês estão vendo Que eu já estou Sem A faixa Para quem não sabe Eu tive um Um acidente Um incidente Né? E eu tive que ficar Com uma tala Engessada Porque bateu Aqui o osso O meu punho Ele ainda está dolorido E tal Mas se é Depois eu vou É com o doutor O doutor específico Como eu me organizo? Eu gosto Depois que é acertado tudo O cliente me manda Os pratos Que eles escolheram Daqueles pratos Eu vou fazer Tipo uma Uma pesquisa Tá? Eu vou Uma pesquisa de campo Vamos assim dizer Para me levantar Tá? Ali os valores Para eles Tá? Eu trabalho De duas formas Ou eles me enviam Todos os insumos Como eu já tive Cliente assim De me enviarem Todos os insumos Ou o cliente Me pede Para mim Estar Fazendo As compras Tá bom? Claro que eu prefiro A primeira hipótese Né? Mas quando Não tem Por quê? Gente Porque a minha vida É corrida Eu tenho que atender Outros clientes Também Tirem Para ver Se não há Alguma restrição No caso Para eles Se eles querem Que eu tire Substitua Aí depois disso Eu vou É... Faço essa pesquisa Né? É... Na loja de embalagem No sacolão Nos açougos No supermercado Naquilo Com os insumos Que eu vou precisar Eu vou mostrar Aqui para vocês Como foi Que eu Que eu fiz aqui O resumo Que eu fiz Aqui para mim Vou mostrar assim Só para vocês Terem uma ideia Gente Como que eu faço Aqui Aí depois Que eu já tenho Aquela estimativa De valores Desses locais É... Eu envio Para ele Para ele Dar o aval Para eles darem O aval E tudo Né? É uma estimativa Porque dependendo Do dia que eu for Pode ser que alguma coisa Esteja com um valor A mais ou a menos Entende? Porque a minha carne Carne vive mudando Né? Cada dia é um preço Diferente As proteínas Né? Então É isso Se eu faço tudo Perto da minha casa Eu não Assim Não tenho valor extra De... De carro Mas se de repente Eu não encontro nada aqui Eu tenho que ir mais lá Para o centro Ou em outros mercados É... Que eu vou precisar Ir de Uber Entende? Eu cobro Isso também Isso já entra Com um valor extra Tá? Desse serviço Que eu estou tendo Não adianta Você me perguntar Mas quanto que você cobra Para ir fazer essas compras? Gente Isso é relativo Você que vai saber Do seu tempo O quanto de tempo Você vai despender Vai... Sabe? Desprender, né? Para poder estar fazendo isso E calcular Então Eu cobro Essa minha Essa minha Ida Né? Aos mercados As pesquisas Que eu levanto É... Dentro do... Daquilo que eu acho Correto E necessário Cobrar Agora eu vou mostrar Para vocês Está aqui no... No... No celular Minha mão ainda está Meio estranha Gente Para me segurar Então tem que Às vezes Espera aí Senão vocês não vão enxergar aqui Aqui Nesse primeiro Nesse primeiro Nessa primeira parte aqui Foram a... Foram a listinha Que eles me passaram Tá bom? Espera aí Para mim não está Que eles me passaram O que que eles me pediram? Curre de frango Sobrecoxa assada Marinada, né? Que é muito saída Almônda recheada Ao sul Que também é bastante saído Costelinha Ao molho barbecue Que também é outro prato Bastante... Outra proteína Bastante Que sai bastante Lombo assado Ou copo de lombo assado Com molho agridoce Tá? Esse molho É o molho Que eu fiz na última... Na última cliente E ficou uma delícia Vou ver se eu consigo passar O passo a passo Aqui para vocês Aqui de casa Ah! Lembrando Eu não faço É... Na minha diária É difícil mostrar Muito passo a passo Tem gente que vem aqui Com uma certa ignorância Falando Ah! Seria bom que você passasse Ou fizesse o passo a passo Você só fala Fala... Gente! É muita ignorância A pessoa às vezes Chega no meio ali Daquele... Clica lá Porque o YouTube sugeriu Mas não sabe o porquê Do conteúdo Vai correndo os vídeos Sabe? Vai acelerando o vídeo Entende? E... Aí no final faz esses tipos Aí não escutou Acelerou Não escutou Porque eu sempre falo aqui Gente, eu não dou passo a passo Porque eu tô numa diária Eu tô no trabalho Não tem como dar passo a passo De receita Mas muitas das receitas Já tem no canal Mas a pessoa não escuta Aí vem com ignorância Aqui nos comentários É... Fazer... É... Fazer esse tipo de comentário E como às vezes Eu não tô Aquela tortinha doce Eu tô mais pra azeda Eu também dou minha resposta Lá em cima Porque eu não sou obrigada Gente Não sou obrigada A engolir Às vezes a ignorância Da pessoa Entende? Porque tem Eu falo Eu falo já pra isso mesmo Então o que eu quero dizer é Não é porque vai ser Aqui da minha Da cozinha Da minha casa Que vai ter como passar Se tiver alguma receita Que não tem aqui no canal Que vai dar talvez Pra me mostrar Passo a passo Entende? Porque foi como eu disse Pra vocês Porque foi como eu disse Pra vocês É... Será da minha cozinha Mas eu tenho horário Tenho dia Pra... Pra entregar Tá? Então Então por minha cozinha Não ser tão funcional Por ser pequena É... Mas eu vou fazer de tudo Pra que... Algumas receitas Que não tem ainda Aqui no canal Pra ver se dá Pra me mostrar pra vocês Pra vocês Até porque aqui em casa Olha esse barulhão Olha esse barulhão Eu moro... Eu moro no primeiro andar É... Avenida É ali o tempo todo O tempo todo Carro, carro Por isso que eu já tô até conversando Mostrando isso aqui pra você agora Porque talvez lá no mercado mesmo Não vai dar pra mim poder ficar É... Lombo assado Lombo assado, né? Com molho agridoce Continuando aqui Na nosso... No nosso cardápio Que eles escolheram Tilapia ao forno Torta salgada Eles pediram duas tortas salgadas Assado com molho de champignon Que eu vou fazer com a maminha Né? Com aquele molhinho de champignon Que leva tomatinho Estrogonofe, arroz e feijão Então aqui Que que eu fiz Né? Foi a lista que... Foi os pratos que eles pediram Né? Foi os pratos que eles pediram aqui Aí aqui embaixo Eu já fiz a lista de compra Tá? Aqui em cima É... Do lado dos pratos Tem até os números Uma enumeração aqui Porque eu já fui colocando A quantidade Que eu iria É... Precisar de cada proteína Tá? E aqui eu fiz a lista de compra Isso tudo aqui é a lista de compra Tá bom? Ó E aqui Já com os valores Depois eu... Eu não... Peraí Deixa eu baixar aqui Pra vocês Deixa eu clicar aqui Aí a lista de compra Né? E aqui foi a parte do sacolão Que eu já coloquei os valores Ó Não vai ser muita coisa Tá? É... Coloquei a quantidade Os valores Que eu presumi Que eu tirei Pelo aplicativo Do... Porque o sacolão me manda Ó Sacolão me manda o aplicativo Ó Me manda o catálogo Então aqui tem tudo Como eu vou comprar Algumas coisas neles lá Então aqui tem tudo Então eu já tiro já O... Os valores Né? Já tiro os valores daqui Aí continuando aqui na... Na... Aqui foi as embalagens Tá? Já coloquei também os valores De desembalagens As embalagens que eu irei precisar Tá? Três pacotes Dois de 500ml E um de 750ml Eu não gosto de cortar A tilápia, gente Eu acho que fica tão feio Então como eu já sei Como é que é o tamanho Da tilápia ali Onde eu vou comprar Ela é maiorzinha Porque tem umas tilápias menores Né? Tem umas tilápias menores Mas tem outras maiores Então a... De 750ml Vai ser melhor E alguns pratos Também Alguns preparos Eu vou colocar Nesse de 750ml Tá bom? Como vai ter arroz E feijão Que comporta Muitas embalagens Por isso que eu tô Até pegando É... Os dois de 500ml Mas geralmente Eu trabalho com três pacotes Sim Tá? Ou varia De... Depende do preparo Eu sempre falo Do cliente Depende do preparo Que eu vou estar fazendo Tá bom? Dependendo do preparo Que eu faço Aí varia De 500ml A 750ml Até mesmo 1000ml Mas isso depende Também do... Do tamanho da família Tá? Aí então E... Tem preparo Por causa das camadas Precisa Tá bom? Aí eu fiz Listinha de embalagem Listinha Os preços Já peguei os preços Lá do açougue Também Tá bom? Ó Peguei os preços Do açougue E também Tem os preços Dos insumos Do mercado Que eu coloquei aqui Ó Mercado insumo Gente Tomei a torta aqui Ó Mercado insumo Coloquei ali do lado Mais ou menos A estimativa Tá? Aí eu trabalho Assim ó Sacolão em temperos Também que eu tinha mostrado Lá Sacolão em temperos Daqui foi Depois eu coloquei Tudo aqui Pra mandar pro cliente Né? Então aí Que que ele faz? Eu não trabalho Com o meu valor Tá gente? Eu trabalho Com o meu valor Assim Ele já me fez o pix Do valor Do valor O valor que a gente Calculou aqui Tá bom? Mas sempre tem Essas observações Que eu falei pra vocês E já passei pra eles Então ele me fez o pix Ontem Vou agora lá Né? Com o que eu tenho Vou comprar Não vou comprar tudo Eu vou Lá pra pegar as carnes Vou passar no açougue Pegar as carnes E Eu Pego Faço mercado É No dia Tá? Começo Produzir No 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 Dia seguinte Até no terceiro dia Que é o dia que eu entrego Então é isso gente Eu vou agora no mercado Comprar o que dá pra me comprar Porque também Eu não posso pegar muito peso Tô levando duas sacolas de mão E a mochila Tá? É Então eu queria Só falar isso pra vocês Que tem Por isso que esse vídeo Eu vou mandar Explicando vocês Como é que esse trabalho Que eu faço De cozinheira Em domicílio De casa Tá? É É diferente Assim somente Porque eu não Eu estou indo Fazer as compras Já que eles não mandam Existos E vou estar fazendo Na minha casa Aqui eu só gostaria De deixar claro Aqui pra vocês Como eu faço Quando eu trabalho Daqui de casa Então lá no mercado Se eu não puder Colocar áudio Vou estar mostrando Que eu vou estar comprando Do que já está aqui Na minha lista Do que já foi pro cliente Ele tá ciente O que eu vou comprar E outra Notinhas Vai estar tudo pra ele Além de eu mandar As notinhas fotografadas No final No final Quando eu faço a entrega Eu envio também Junto com Com as Embalagens Junto com as Comidas Eu já envio ali Também as notinhas Tudo que eu usei Ali Tá bom? É assim que eu trabalho Eu acho que é bem confiável Ele confiou No meu trabalho Só assistindo Aqui meus vídeos Então eu agradeço Por essa confiança dele E demais clientes Também Ela teve cliente Que nunca me viu Na vida E eu cheguei lá Ela não estava em casa Ela só instruiu De me liberar A entrada na portaria E foi falando Comigo pelo WhatsApp Graças a Deus Por isso Porque eu tenho Essa índole De entrar e sair De uma casa Esteja eu sozinha Ou acompanhada Com as meninas E saber que a gente Vai entrar e sair Em paz Então pra você Que quer contratar O trabalho de cozinheira Em domicílio Seja pra fazer Na sua casa Seja pra fazer Aqui na minha casa Tá? Então Querem me contratar Pro trabalho de cozinheira Em domicílio Tanto na minha cozinha Como na sua cozinha Eu deixo sempre O meu e-mail Aí abaixo Na descrição do vídeo Tá? Pra vocês entrarem Em contato comigo Já enviando O CEP Da sua residência Aqui na região Eu não sei como é que fala A gente aqui de São Paulo ABC Eu cobro A condução Em parte Tem Dependendo do lugar Que eu vou Eu tomo Uber E metrô Do metrô Pra casa do cliente Eu sempre pego Uber E dependendo Da demais região Mais longíquas Vamos assim dizer Fica por conta Do cliente De Uber Da minha casa Até a casa dele E da casa dele Até a minha casa No retorno Tá bom? Aí é só vocês enviarem No meu e-mail Que eu deixo aqui Abaixo Na descrição Do vídeo Pro Que eu mando todas as informações Tá bom? E outra coisa Pra você que quer trabalhar De cozinheira em domicílio Tem suas particularidades Tem muitas coisas que não dá pra falar aqui Em um canal aberto Entende? E tem muitas dúvidas Que vocês que vocês tem Que as vezes não tem nos vídeos Que já tem aqui no canal E nas lives Que eu já tive aqui Também faça a mesma coisa Eu cobro Nós podemos agendar Uma hora de mentoria Tá bom? Via vídeo Pelo WhatsApp Pessoa que já é cozinheira Que já é cozinheiro O meu valor Gente Eu vou terminar esse vídeo Aqui Porque já tá Até longo demais Tá? Então espero que vocês Todas as dúvidas Que vocês tiverem Me enviem Gente Pode tirar Sanar Suas dúvidas Aqui nos comentários Ou interessados Tá? Tanto pra me contratar Pro trabalho Ou com a mentoria Envie e-mail pra mim Tá? Um beijo no coração de vocês Eu vou ver Agora Tô saindo pro mercado Esse vídeo aqui Não vai com o mercado Senão vai ficar muito longo Mas Vou gravar O que der pra gravar Lá no mercado Pra vocês Pra vocês verem Como é que eu faço Tá bom? Beijo pra vocês Vou tirar essa touca Coloquei a touca Pra falar com vocês E Graças a Deus Já dá pra mim Pintar o cabelo Então vamos lá Beijo pessoal Obrigada pelo carinho